Alô, meus queridos amigos e irmãos, que Jesus nos abençoe. Aqui quem fala é Bruno Tavares. Estamos aqui para conversar sobre o tema, o marco zero, um divisor de águas da nova fase do Espiritismo. Bem, meus queridos irmãos, temos acompanhado todo esse desenrolar das descobertas de fatos marcantes, extraordinários, impactantes na história do Espiritismo, através das cartas do doutor Canuto Abreu, que ele cedeu ao movimento espírita, que na verdade são as cartas de próprio punho de Allan Kardec, a descoberta da adulteração da obra de coroamento da doutrina, a Gênesis, na sua quinta edição, pela ação nefasta de Pierre Gaetan Lemarie. Não apenas a questão da adulteração, Pierre Gaetan Lemarie, ele desvirtuou por completo o Espiritismo do seu curso, da salutar a orientação de Allan Kardec e dos Espíritos orientadores. Aqui no Brasil, tivemos dividindo o movimento espírita durante mais de século, o rustenguismo operante, onde grandes instituições publicavam a obra Os Quatro Evangelhos de Jean Batista Rosteng, mas não há nada tão irresistível do que uma ideia cujo tempo é chegado. Dizia o grande Watt francês Victor Hugo, há uma coisa mais poderosa que todos os exércitos, é uma ideia cujo tempo é chegado. Então estamos vivendo um tempo novo, onde tudo isso vem à tona, a verdadeira história do Espiritismo, até me atrevo a dizer, a verdadeira biografia de Allan Kardec vai ser colocada para o mundo através dos documentos do próprio Kardec. E nessa transição planetária, no bojo da hora profética, da grande transição, vimos o resgate da obra de Kardec através do trabalho da querida Simone Privato Goidanich. Simone Privato, com seu extraordinário trabalho de pesquisa, será para sempre o marco zero de uma nova fase para o Espiritismo, um divisor de águas da restauração e devolução para o mundo do legado de Allan Kardec. Então, a nossa tarefa é não esmorecer, é divulgar cada vez mais esses documentos, a questão da adulteração também, para que o movimento espírita lúcido, o movimento espírita com a mente arejada, que não tem medo de abrir as suas próprias entranhas para retirar um tumor, um tumor colocado lá no passado pela ação nefasta de Lemarie. Mas também esse tumor que permaneceu e causou tanta dor e desconforto ao movimento espírita do Brasil, seja através do rustenguismo e seja também através do estudo durante mais de um século de uma obra adulterada. Mas o tempo chegou e possamos agora ter a coragem de retirar das prateleiras espíritas, das estantes espíritas, uma obra desfigurada por Lemarie e retornarmos à obra original de Allan Kardec. A simples dúvida já seria o suficiente para este tentame urgente de voltarmos à edição original. E fica aqui o nosso agradecimento e o carimbo das coisas inatacáveis, que é o trabalho da diplomata Simone Privato Goidanich e agradecermos a Jesus que esse marco zero se divisou de águas da devolução para o mundo do legado de Allan Kardec. Meus queridos irmãos, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.